Olá, meu nome é Elisângela. Sou cabeleireira há 25 anos. Sempre amei transformar vidas através da beleza, mas nem sempre a vida foi generosa comigo. E há alguns anos, pensei que o meu sonho de continuar na profissão estava chegando ao fim. Em 2018, a vida me apresentou um desafio que eu nunca imaginei enfrentar. Comecei a sentir uma dor insuportável no ombro. No início, achei que fosse passageira, algo que passaria com repouso. Mas os dias foram passando, e a dor só piorava. Depois de muitas consultas, recebi o diagnóstico, Bursite. Os médicos me disseram que eu precisaria de uma cirurgia. Cirurgia? Não havia como eu pagar por isso. E os remédios? Eles não faziam mais efeito. Cada corte de cabelo era um tormento, e eu só conseguia atender, no máximo, 3 clientes por dia. Era doloroso, física e emocionalmente, ver meu salão, que eu tanto lutei para construir, fechando mais cedo, dia após dia. Os clientes? Ah, eles não entendiam. Alguns comentavam, Nossa, está ficando rica, hein? Mal sabiam que eu não estava ficando rica. Estava ficando verde de tanta dor. Cada palavra dessas doía ainda mais. Eu estava no limite, com medo de perder tudo o que construí. A cada noite, o desespero crescia. E se eu não conseguisse mais trabalhar? E se eu não conseguisse mais colocar comida na mesa? A dor física era imensa, mas o medo, esse era ainda maior. Foi então que, em um momento de desespero, me ajoelhei e rezei. Pedi a Deus para iluminar meus caminhos, para me dar uma saída, uma solução. E foi nesse momento que tive uma ideia. Por que não dar aulas para cabeleireiros iniciantes? Eu tinha tanto conhecimento. Poderia ajudar outras pessoas. Mas a verdade é que eu não sabia por onde começar. Revirando a internet, como quem procura uma luz no fim do túnel, encontrei o... Curso de instrutor técnico de cabeleireiro. Do professor... Tony Lima. Quando vi o conteúdo, meu coração disparou. Era exatamente isso que eu precisava. A resposta que eu tanto pedi. Sem pensar duas vezes, comprei o curso. Naquela mesma semana, apliquei tudo o que aprendi. Divulguei meu primeiro curso para cabeleireiros iniciantes. E para minha surpresa, em apenas duas semanas, vendi todas as dez vagas. O dinheiro que fiz com esse curso, nem em três meses de trabalho no salão eu conseguiria ganhar. Foi como um sonho se realizando. Hoje, só posso expressar minha gratidão. Gratidão ao... Tony Lima. Que transformou a minha vida quando eu mais precisei. Gratidão ao... Instituto UniHair. Que foi a chave para eu descobrir um novo caminho. A dor do ombro ainda está presente. Mas aquele medo de perder tudo... Ah, esse já ficou para trás. Agora, estou gravando meu próprio curso online. E não poderia estar mais feliz em compartilhar o que sei com outras pessoas. Sinto que minha vida ganhou um novo propósito. Se você é cabeleireira, manicure ou barbeiro profissional, AIS, não perca tempo. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida. Hoje mesmo. Eu, Elisângela, recomendo de coração usar esse curso de instrutor técnico de cabeleireiro, Do Tony Lima, porque ele mudou completamente a minha trajetória. Não existe nada mais prazeroso do que compartilhar o nosso conhecimento, Ajudar outras pessoas e ainda ser pago por isso. Acredite, não há dinheiro no mundo que pague a satisfação de ver o impacto positivo Que você pode causar na vida de alguém. Mas lembre-se, as oportunidades não esperam. Se você também quer dar o próximo passo na sua carreira e mudar sua vida, Como eu mudei a minha, não hesite. Faça o curso agora. Essa pode ser a chance que você tanto esperava. Garanta a sua vaga antes que seja tarde. Garanta a sua vaga antes.